É café da manhã? Eu queria falar pra vocês o valor que seria praticamente do almoço aqui, mas eu já mostrei alguns cardápios pra vocês durante a live e os vídeos que os membros do canal usaram, tá? Inclusive eles tem só gado, se quiser comer só gado, tomar um show, tem também, ó. Ó o brigadeiro. Ó. Acabei de jogar um brigadeirinho, né? Aceito o lounge aqui, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho, há quase oito anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube. Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias. Um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês, que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento, comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto, pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. É só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Gente, estou indo para Viracopos, e aqui eu estou aqui no Pongonhas, aqui é o ponto onde você pega essa senha, você mostra o bilhete, e aí você pega um ônibus na azul, de graça, até o aeroporto de... Tá, então estou em Pongonhas, estou indo para Viracopos, fazer a viagem para navegantes, né? Então, como aqui de Pongonhas não tem, você acaba então fazendo esse... Obrigado. Obrigado. E aí, então, você vai entrar no ônibus agora, de graça, da azul. Tá? E, gente, cheguei em Campinas, só para vocês verem, o aeroporto, lotado, aqui é o embarque nacional, e aqui é o embarque doméstico. Então, para quem não conhece o aeroporto de Campinas, lotado, para vocês verem. Então, vou agora fazer o embarque doméstico, e eu ia lá no restaurante Unri, mas eu acho que eu não vou não, eu vou direto lá para o Heineken, ó. Tá vendo? Eu vou direto para o bar. Olha a loucura, gente. Campinas está muito movimentado, viu? Olha isso. Né? Bastante gente, ó. Ó. Então, eu vou agora para o restaurante Heineken, direto, tomar café lá, e ficar por lá mesmo. Bem, gente, é... Eu estou indo aqui para o portão B14, que é o restaurante Heineken, tá? Aqui, ó, essa... essa marcação, olha lá. E eu vou atrás do restaurante Heineken, né? Ó, B32, ó, olha lá, B, vou lá para o 14, ó, Starbucks está lotado, ó. E eu vou lá tomar um cafezinho no Heineken, né? Que agora é... Agora é sete e meia, tá? Tem toda essa marcação lá no chão do... do aeroporto de Campinas, né? Aí, ó, o pessoal tudo pagando para comer, tá vendo? R$29, ó, ó lá, tá vendo a marcação? Ó, a gente pensa que não, mas o pessoal está gastando, ó. Ó, B32. Olha como está lotado, ó. A gente pensa que não, mas é só Congonhas e Guadulhos que lotam, não. Aqui em São Paulo, os aeroportos todos lotam, né? Olha lá, B10, B12, B14. Eu vou seguir reto, ó. Tá vendo? Olha lá, próximo embarque Joinville, ó. Atenção, clientes da Duro, Tainá, Felipe, Valoni, Cristian Souza, Paulo Macedo, Ó, vou aproveitar essa esteirinha e eu vou aqui, ó. Olha lá, E eu vou, ó, realmente, na esteirinha, e aí eu vou andando aqui só para vocês poderem ver. Ó, de quatro, tá? E o bom dessa esteira é que ajuda a gente a poder andar bastante, né? Olha que delícia. Você anda bem rápido, ó. Só que é longe. Tudo aqui em Campinas, galerinha, é longe, tá? E eu falo assim, a minha mãe não aguenta isso, tá? Porque o aeroporto, é de Campinas, é tudo longe, né? As coisas aqui. Então, se for um idoso, igual a minha mãe, é preciso de ter uma cadeira de rodas, que é muito longe de tudo aqui. Ó, ali tá indo pra Cuiabá, ó. Tá vendo? Vamos que vamos. A gente tá, é, no ciclo, né, a gente vai correr, porque é lá no 14 ainda. Então, B8, ó. Só que, pessoal, aqui em Campinas, é, é tudo novo, né? Então, é um aeroporto muito bonito. Só que assim, eu vejo que é tudo longe, né? É, tudo é difícil aqui, assim, pra andar. Se você não tem uma, 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 uma perninha boa pra andar aqui, você acaba se perdendo aqui, tá? Bem, chegando aqui, ó. Provavelmente, o Heineken, tá por aqui, ó, que é no portão B14. Então, nós vamos conhecer juntos, né? B12, B14 ali, tá vendo? Então, eu andei mais uma esteira. Você viu que o bom aqui, é que as esteiras ajudam você, acelerar o passo. E, provavelmente, é ali, aquela parte verde, é o restaurante Heineken, que nós vamos tomar café, Então, vocês viram o tempo que eu andei com vocês. Eu não desliguei a câmera, já estamos em 3 minutos e 40, quando eu comecei a gravar, chegamos no restaurante Heineken, vamos usar o Priority Pass, e o lounge aqui, tá? Então, ó, o portão B14, ó. Cliente, nasceu do mall 48040, pode deixar ainda mais conexões, embarque, e aqui o restaurante Heineken, vazio. Pronto, o pessoal não sabe disso, né? E nós vamos sentar, tomar um café, e usar o restaurante Heineken. Ok? Ó, pessoal, tô aqui o café da manhã, do Heineken, então, esse aqui é o café da manhã, ó, pra você escolher, são alguns combos, né, ó. Aí eu vou escolher aqui agora, vamos ver juntos? Café da manhã, suco de laranja, limão, pão na chapa, com manteiga, salada de frutas, e bolo caseiro, vai ser esse aqui, vou pegar o café da manhã, São Paulo, pra mim vai ser esse, tá bom. Tem esse com ovos mexidos também, café da manhã, café da manhã, escolha suco de laranja, limão, ovos mexidos, com bacon, servidos com torrada, geleia, não sei se eu pego esse, acho que vou pegar esse aqui, tá? Da geleia, esse aqui, ó. Pessoal, tô usando o Genial Blacks. Música Bem gente, eu saí dali de perto, com o da música, com o de direitos naturais, né? Então eu tirei de lá. Bem, eu cheguei aqui no restaurante Heineke, o bar Heineke, em Campinas, Vira Copos, e eu usei o Genial Black, tá? Como funciona esse restaurante? Então, é esse restaurante que vocês estão vendo aqui, Tá? Esse restaurante todinho aqui, que eu mostrei pra vocês. Como que... Você tem... Você pode usar o Lounge Key, ou o Priority Pass. Então, no caso aqui, eu usei o Lounge Key do Mastercard Black, da Genial. Esse cartão, ele permite você entrar com convidados ilimitados. Então, o que acontece nesse restaurante? Se eu põe esse cartão, se eu tivesse com 10 pessoas, poderia entrar eu e mais 10 pessoas de uma vez só, nesse restaurante. Então, a gente poderia usar... São 145 reais, que eles liberam, pra você usar aqui. Como o... Eu tô sozinho, né? O Alex tá com o dele, tô com o meu. Então, ele passou o dele, eu passei o meu. Então, cada um passou o seu acesso. Então, eu tenho 145 pra gastar aqui no restaurante Heineken, tá? Mas não é necessário de passar dois cartões, porque custa 65 reais o café da manhã. E você não pode levar nada embora, então, tem que consumir no local. Então, um acesso daria pra duas pessoas. Como ele passou o dele, passou o meu, então, deu 145 pra cada um. Então, vamos aí que vai acontecer aqui, mas, a princípio é isso, tá? Você pode usar quantos acessos você quiser, com o seu cartão ilimitado, tá? Então, o valor é 145 por pessoa. Como não é o do almoço, é café da manhã, eu falei pra vocês o valor que seria praticamente do almoço aqui, mas, eu já mostrei alguns carnás pra vocês durante a live, os vídeos que os membros do canal usaram, tá? Inclusive, eles tem salgado. Se quiser comer um salgado, tomar um choco, tem também, ó. Ó, o brigadeiro. Ó, e é bem caro, né? Olha. Acabou de pegar um brigadeirinho, né? a sítio lounge aqui, ó. Ó, pessoal, e o portão C2, pela esteira. Passei na sala âmbar, tava vazia. Tava cheia, não. Mas, não dá. E aqui, aquele hotelzinho, você pode dormir de graça, Tá vendo, pessoal? depois que você embarca, tem a sexta box, aceita o lounge aqui e o priority peça, ó. Aí, pode dormir aqui, ó, tá vendo? Então, nós vimos ao restaurante Heineken, o hotelzinho que você vai dormir, né? E tem também, aqui, ó, pra você aqui, o, o, a sala âmbar. E lá da âmbar vai inaugurar a sala, a sala, a sala de lounge, tá ok? E aí, o, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto